pronto ele vai pedir né quando você vai baixar o ripper fazer o download ainda ele vai pedir aonde você vai salvar então vou colocar aqui no caso foi um c né então vou pro next clicando conseguindo essa ordem tá a guardar aqui no caso eu coloquei um outro número porque era outra versão que estava atualizando então instala dou uma checada nos itens, clico em instalar, install aqui só estou lendo cada categoria e vamos lá e assim a gente vai estar instalando ripper no nosso computador tá bom aguarda alguns minutinhos enquanto o verdinho está rodando né vamos aguardar mais um pouquinho é isso aí tá quase mais um pouquinho eu acho que está chegando ao fim então a gente dá um close e instalou você quer rodar o ripper agora? vamos rodar o ripper tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí